A Terra é Minha Mãe O Mar é o meu chão O Verde é a Luz Sorrindo em meu olhar Pois eu digo É mesmo um sonho, um rio Tudo será como deve ser Quero estar com você lá Eu garanto É um lugar diferente A minha gente carrega uma cruz Mas tem força pra mudar Strange taste of a tropical fruit Romantic language of the Portuguese Melody on the wooden flute Samba floating in the summer me Float on It's alright You can stay as if You can close your eyes You can trust the people of paradise To call your keeper And to tend to your provides Oh, what a night Wonderful one in a million Frozen fire Brazilian Oh, holy southern cross Later on Take him way downtown in a tin can I Can't come down from the fence And I Never grow Such a loss When they say O lugar de onde eu vim Brota no coração O lugar onde eu nasci Está muito em mim O lugar que a gente sonhar Pode existir, existirá Vive em nós e viverá Enquanto houver canção Caught in the rays of the rising sun On the run from the soldier's gun Shouting out loud from the angry crowd Mild, the wild, and the hungry child I'll tell you It's more than a dream in Rio I was there on the very day Dois demais do coração E era mais, mais do que nossas vozes Mais do que o nosso rosto Mais do que a luz do olhar Mais do que o meu Deus But far as vozes Mais do que o bodys Mais do que a luz do olhar Mais do que a luz do olhar mehr do que estávendo Mais do que o verdejar Mais do que o verdejar Mais do que o ver dejar Todo o que não se viu Mais do que o正o Mais do que o Redentor, mais do que a terra, mais do que a terra, mais do que o céu, mais do que o céu e o mar, A fome a nos correr, o tempo a nos curtir, mais do que um milhão, mais do que um milhão, tiramos pra sonhar. O Redentor O Redentor O Redentor O Redentor O Redentor